Eu vou fazer o Paulo, o pai das adolescentes que vão se confessar. Eu tenho 20 anos, seiado, mas eu me lembro de certas coisas. Tem um lado pessoal interessante que foi o Luiz Gustavo que fez, que é meu parente, que é meu tio, que era o pai das meninas na época. Depois de tanto tempo, vou ter essas mesmas situações, estar no cinema, e eu poder fazer um personagem tão legal como o Paulo. Imagina um pai desse, que você cuida sozinho, de quatro filhas, que se dedica a isso com grandes dificuldades, que se envolve com todos os problemas. É um personagem muito interessante. Eu quero falar com vocês, é um assunto sério e diz respeito às quatro. É uma bomba.